Belém do Pará, convido você a fazer uma viagem conosco durante algumas semanas pela capital do estado do Pará para você poder curtir um pouco sobre a história daquele lugar com tudo aquilo que foi produzido nos tempos passados e também levar você a lugares onde a natureza se revela mesmo próxima do centro da cidade vamos mostrar cultura, vamos mostrar aspectos culturais bastante relevantes, canto e também dança e o que é melhor, vamos exibir a gastronomia que tanto sucesso faz em todo o país portanto, fique com a gente aqui no canal Turismo Aqui, na nossa viagem a Belém do Pará Belém, 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 será que está tudo bem? Belém, 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 será que está tudo bem, tudo bem?